Um jovem foi morto em contagem na grande BH Testemunhas teriam ouvido a vítima dizer aos atiradores Não sou eu não, vocês estão me confundindo O cara falou, mas vai, você mesmo Dona Elisa já estava deitada quando recebeu a notícia da morte do filho Não acreditou no que ouviu do policial Ele não é menino de confusão, ele não tem inimigos Ele não tem explicação do que aconteceu com ele não 20 minutos antes de ser assassinado Alex Borges Silva, de 24 anos, trocou mensagens com a mãe Ela perguntou se ele iria demorar para chegar em casa Ele respondeu que não O crime aconteceu nessa avenida, no bairro industrial em Contagem A cerca de 12 quilômetros da casa da família De acordo com a polícia, os disparos foram feitos por um homem Que estava com um comparsa em um carro preto Que ficou um tempo estacionado por aqui Antes de morrer, testemunhas ouviram Alex dizer Que estava sendo confundido com outra pessoa Dona Elisa não sabe o que o filho foi fazer no local Ele falou que ia lavar a moto, né? Ele não falou se ele ia para outro canto fazer alguma outra coisa, não Alex não tinha passagens pela polícia Ele é um menino bom, trabalhador Um menino carinhoso com a família Ele não é menino de sair para bagunça, para coisa, não O que foi? E aí Obrigado.